Abre minha visão O poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Quer viver pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separar A saudade vem Quando ver não tem volta Mesmo quando eu quis morrer De cima e de você Você me fez falta Sei Não é questão de aceitar Sei Não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Volta pra casa Volta pra casa Obrigado.